Bolo de morango e baunilha Ingredientes para o flam 1 lata de leite condensado 1 lata de leite 4 ovos 200 gramas de cranchese 1 colher de chá de extrato de baunilha 1 pitada de sal Ingredientes do bolo 4 ovos 200 gramas de açúcar 1 pitada de sal 1 pacotinho de gelatina em pó sabor morango 280 gramas de farinha 200 mililitros de nata ou creme de leite 16 gramas de fermento em pó Morangos para decorar Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes do flam e bata por alguns minutos Coe e reserve Em uma batedeira, coloque os ovos, o açúcar, o sal e bata por 3 minutos ou até dobrar de volume Acrescente a gelatina em pó e bata mais um pouco para incorporar Adicione a farinha peneirada e a nata e bata até tudo ficar homogênio Junte o fermento e misture delicadamente Transfira a massa para uma forma untada e coloque o flam por cima Asse em forno pré-aquecido a 170 graus Celsius por 50 minutos Assim que a massa esfriar, desenforme e decore com morangos por cima Abraços a todos e até o próximo vídeo